E aí galera, aqui é o Vinicius, estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série Em busca da caça ao tomate é o seguinte galera, hoje eu tô aqui no episódio número 207 Com a participação do meu brother Davizão, fala aí Davizão, show demais moleque Opa, sou eu, olha só quem voltou Ah mano, depois de duas semanas aí, mano Davizão tava dando uma viajada né velho, na maionese O que aconteceu Davi? Pô velho, senti saudade também e eu tenho certeza que o pessoal deve ter dado dislike nos vídeos quando eu apareci hein E mano, eu tava dando uma olhada ali e eu acho que a série subiu um pouco o nível, pelo menos em conteúdo velho Depois do episódio 200 Davi, olha o tanto de coisa que a gente fez depois do episódio 200 ó No 200 a gente fez essa decoração linda pra caramba aqui, mudou totalmente o mapa No 201 a gente fez a bitoneirinha ali, tudo bem, uma farm de flor no 202 Mas aí ó, começou a endoidar ó, fizemos o fidget spinner de farm Depois nós fizemos um labirinto na floresta, lindo demais Eu limpei o Netherfortress completo ali, aquela área gigantesca ali de 250 por 250 e não sei quantos E no último episódio a gente fez uma arena do dragão velho Então nesse episódio de hoje Davi, a gente não pode desapontar, tá ligado? E cara, hoje a gente vai fazer uma farm de Wither Skeleton, mano Oh, finalmente, cara, esse projeto começou o que? Há sete anos atrás? Não, mas já tem uns dois anos, dois anos deve ter O que eu acho que foi por volta do episódio 89 que a gente começou esse projeto E hoje a gente vai ter um pouquinho do mel dele, tá ligado? A gente vai poder tirar um pouquinho do mel dele É tipo aquele velho ditado que a semente que você planta que nos senderá depois de 19 anos É mais uma velhice, tá ligado? Não, nada a ver, irmão Ô, mano, e não bora perder tempo não, que tem muita coisa pra gente fazer aqui antes de começar a farm ainda, Davi Tipo, não é só chegar e fazer a farm não, velho Ó, já peguei um pouco de foguete aí, mano Porque é o seguinte, na época que eu tava quebrando aqui, no dia que eu tava quebrando essas paradas todas aqui Ficou voando muito bloco, tá ligado? E aqueles blocos fantasma e tal, quando você bate muito rápido com a picareta, acaba ficando Então o que eu quero que você faça, velho? Me ajuda a quebrar eles E eu vi, mano, que a melhor forma possível é quebrar voando, tá ligado? Você voa, chega perto dele, bem devagarzinho, e passa a picareta Se ela tiver com eficiência boa, ela já vai quebrar, tá ligado? Ah, e esses blocos, eles são bem fáceis de quebrar só Ah, não, é fácil Vai, amor, hein? A gente não pode deixar esses blocos, galera Porque vai ficar nascendo esses pigmas aí, vai nascer bicho em cima deles E acaba atrapalhando o spawn dos withers, tá ligado? Mano, e você sabia que dá pra nascer ghast também nesses blocos aqui de um por um, velho? É sério? É, pelo que eu tava vendo, ele só precisa do espaço Mas tendo um bloco, já resolve, já, sabe? Uh, velho, eu sou sim, mano Vamos voltar lá, velho Vamos pegar um pouquinho de poção Tem poção pra cacete lá Poção pra cacete? O que é isso? Essa é boa Lá se foi o family friendly Vambora Agora eu já tomei a poção, tá de boa Perdeu a monetização toda, hein? Você tá conseguindo quebrar bastante bloco, velho? Eu tô, mas eu não tô encontrando mais agora É isso que é o problema Não, isso não é problema, isso é a solução, caramba Mas isso aqui eu vou tentar usar a pá Será que com a pá é rápido? É rápido também É tão rápido quanto a picareta O ghast também é um saco nisso aqui, velho Porque eles abrem buraco na parede, sabe? Quando eles jogam a bola e a gente desvia dela Pior, né? Spawnou um ghast ali uma hora Mas eu acho que eu consegui matar ele Antes dele tacar qualquer coisa Mano, é engraçado que essa fortaleza aqui Tem uma outra fortaleza aqui do ladinho, Davi Você sabia? Não O bom é que, tipo assim, é mais do que os 250 blocos, tá ligado? Mesmo assim eu vou dar uma nefada aqui nessas beiradinhas aqui Caraca, Vinícius, isso aqui Tá cheio de bicho aí, velho É, concentra todo o spawn dos bichos aqui Você tá vendo isso aqui? Caraca, o tanto de blazer Olha o tanto de palito também, ali Oh, que tiro doido, velho Você é o bichão mesmo, hein, doido Tivemos um acidente aqui no local O Davizão caiu de um lugar alto E o super-homem chegou atrasado pra salvar Que bosta Super-pigma chegou atrasado aqui pra salvar o Davi Você caiu na lava Não, tá tudo aqui Você caiu no meio certinho, velho Nós tivamos na plataforma ali conversando, galera Do nada, ele pá aqui no chão Ó, tô achando até que era o Davi Ué, que doideira, mano Ele tava com a elytra Ele tirou a elytra, Davi E pegou o peitoral e preferiu o peitoral É porque protege ele, né? Porque ele tava forte, você é doido Protege mais, né? Protege mais ele Caraca Eu acho que já tá tudo ok, hein, Vinicão É, eu também acho, velho Não tô vendo mais nenhum bloquinho aqui enchendo o saco, velho Tá da hora E aí, o que a gente vai fazer agora, então? Ó, vamos fazer o seguinte Sobe aqui, sempre pra gente ter certeza mesmo Sobe aqui Vamos ver se vai nascer bastante bicho aí embaixo Ai Ah, você vai se... Mano, que lugar maluco é esse, galera? Olha um tanto de bicho tentando atirar no Davi ali em cima, velho Caraca, velho Olha isso, galera Meu Deus, tanto de um item esqueleto ali, mano Cara, é mais louco ainda olhar daqui de cima Você passando e os blazes tentando acertar você Ó, eu quero ver quem vai me pegar Ai, ai, ai Meu Deus Eu passei no meio ali, assim, tipo, tentando pegar minha bundinha, velho Aí acabou me mordendo Eu que não vou matar esses bichos lá agora, velho Nem eu Saiu fora Eles não tem que tirar aqueles bichos de lá agora, velho Só que pra fazer eles sumirem é só sair bem longe, sabe? Vai pra um lugar bem longe aí que eles desaparecem lá Será que desapareceu já, velho? Eu não sei Desapareceu, não, velho Desapareceu Já tô aqui já, mano Eu tô no pertinho aqui Eles não spawnam aqui não, sabe? Tá, vou quebrar logo essa plataforma aqui, bicho Senão ninguém consegue trabalhar nesse lugar aqui, não Eu fiz esse negócio assim mó bonitinho, né, velho? Tô quebrando Eu vendo uns blocos pretos aqui no chão Achei que era as cabeças do Wither já Beleza, velho Quebramos tudo aqui, Davizão E agora o esquema é o seguinte, velho Eu tenho quase certeza que o meio desse buraco gigantesco aqui É aqui, ó, velho Entre esses dois cruzamentos aqui Entre esse e aquele ali Mas eu quero conferir, velho Eu vou ali na borda dali Vai na outra borda lá pra mim, Davi Me fala qual é a coordenada, velho Tudo bem Tá, essa bordinha de laje aqui é em 723 480 Tá, Davizão, eu fiz uns cálculos aqui, mano E o centro certinho dessa bagunça doida É 601 menos 126, velho Deixa eu ver aqui 601, não é aqui jamais Menos 126 É aqui Vinícius, é bem em cima do muro, hein É aqui? Uhum Ah, beleza É aqui, ó, ficou bom? Ficou bom, mano O maisinho aqui, a gente sabe que aqui é o centro certinho, galera Aqui é onde tem que estar o centro da farm também Que é pra poder não disputar spawn com outros lugares, né Se a gente fazer ali naquele canto, não vai valer de nada Porque, é, vocês entenderam E o esquema agora da visão É a gente limpar uma área aqui de pelo menos uns 30 blocos, sabe Pra a gente poder fazer essa farm Pô, não tem um beaconzinho pra mais não Pois é, eu trouxe o beacon aqui, velho Mas eu tô achando que não vai adiantar de nada, não Deixa eu colocar ele num cantinho aqui pra ver 1, 2, 3, 4 2 horas depois Pô, tem que abrir o teto, né Não tem não, mano A não ser que nós atingir uma área bem desgramadinha, viu Mano, que azar, velho Eu esqueci de ver isso, mano Calma aí Ele passa a bedrock Ele passa a bedrock Mas isso aqui tem os negócios atrapalhando É isso que eu... Hum, ferrou, maluco Vai lá Porque pode ter Netherack escondido por dentro da bedrock, velho Esqueci de ver isso, mano Que vacilo, velho Eu vou montar a pirâmide pequenininha E depois a gente volta montando a grande Tá ferrado agora, velho Calma aí que eu vou fazer Vou ter que fazer uma base aqui pra tu poder tirar os blocos Vamos ver se aqui vai ativar Aê, aqui ativou, da visão Nesse lugar aqui, ó Pô, nem parece que é Vinícius 13, hein, desapontado Deslike Dois mil anos depois Mano, que bico mais maluco, velho Bico camuflado, tá ligado Pô, Davi, deu uma melhorada boa, velho Caraca, velho Não imaginei que ia ser tão rápido assim, não Ah, eu ainda achei lerdo, velho Ah, tipo assim Essa pedra aqui é forte, velho Imagina Tem que torrar Ah, isso aqui não pode tirar, não Tem que torrar a Netherack E depois que vira isso aqui Fica duro mesmo Mano, agora eu até fiquei mais animado pra fazer minha ideia Que minha ideia é minerar essa fortaleza inteira um dia, tá ligado Mas isso aí vai ficar pra um próximo episódio, né Hoje a gente vai quebrar só uma areazinha aqui de 40 por 40 Bora lá Colô, colô, colô Que que é isso? Tchau Que que tem você? Que que aconteceu? O cameramen morreu, velho O cameramen tá sofrendo demais nesse lugar aqui, coitado Meu Deus, mano Caraca, velho Ai, Jesus, velho Maravilha, galera A gente acabou de limpar o lugar aqui Mano, engana demais, velho Olha o tamanzinho desse lugar aqui Eu acho que é 35 por 35 A gente demorou uma hora e meia, maluco Imagina pra tirar essa fortaleza toda, velho Ó, foi esse quadradão aqui, galera É, mano Olha o tamanho disso aqui, velho Pra tirar isso Um dia eu quero tirar Mas eu não sei como ainda, velho Capaz que eu vou botar TNT pra caramba Ó, já começou a nascer ali, galera A fábria tá funcionando, ó Olha ali, ó E esse daqui será o modelo da farm Que a gente vai fazer lá, galera Eu tô no mapa de teste aqui Que foi onde eu construí essa maluquice aqui Foi eu mesmo que projetei essa máquina Não tem muito segredo É uma máquina bem simples Usando aquelas naves de slime, né Aqui desse lado eu tenho uma alavanca Que ativa todas as naves ao mesmo tempo São três plataformas e três naves É, basicamente Os mobs quando eu dar uma distância Eles vão nascer naquelas plataformas E a máquina de slime Ela vai começar a andar E derrubar todos, né Eu vou fazer um testezão aqui Só pra vocês verem, ó Quando eu apertar aqui Vai ativar todas ao mesmo tempo, ó Elas já começaram a andar E tudo mais E, mano, essa é uma farm simples, sabe? É a farm mais simples, eu acho Possível de fazer de um item esqueleto Futuramente eu quero fazer uma maior Usando vários módulos e tal Mas pra isso eu vou precisar de muito espaço E de muito recurso, galera Então eu vou fazer essa simples por enquanto E futuramente eu volto E faço uma dessas grandonas aí Que geram milhares de cabeças por minuto E bem melhor, né? Mas vamos lá Ó como é que essa aqui funciona, mano Eu vou botar aqui na dificuldade aqui, ó Hard Vambora Aí, rapaz Já começou a gerar os bichos aqui já E, mano Tá muito da hora isso aqui, velho Ó, vocês podem reparar Que eles estão caindo todos aqui, né Porém, cara Lá no mapa Eu não vou fazer isso Onde tá aqui Mais ou menos nessas pontas Eu vou colocar Portais Que vai mandar os mobs Pro overworld Porque lá no overworld, cara Fica bem mais fácil Pra controlar eles, né Se eu tiver que fazer Algum lugar Pra poder matar eles Do próprio nether Eu vou ter que secar lava Vou ter que fazer muita coisa, né E por ser uma farm provisória Eu quero deixar isso pra depois Então o esquema que a gente vai ter que fazer agora É replicar essa máquina Lá no mapa OUH OUH Mano, eu nem falo pra vocês, velho Já morri Já aconteceu tanta coisa aqui Cameraman eu morri umas quatro vezes Esse tempo tá um desastre, galera Me desculpa, velho Velho, esse daqui é o primeiro episódio Que eu morro menos Que o Cameraman Com comparação com todo mundo Milagres são reais Na moral Ô, Davizão Bora fazer o seguinte agora, velho Vamos caçar um jeito de entrar aqui dentro Calma aí Eu tenho que entrar por baixo, velho Que eu não quero quebrar vidro, velho A gente tem que fazer agora É colocar as plataformas Pros bichos spawnar, mano É agora a hora Já tá tudo pronto Já tá tudo funcionando Eu acho que agora sim A gente pode fazer o que Deus pediu pra nós fazermos Desde o início O que? Amar uns e os outros? Aqui, ó Vamos quebrando Não, nada a ver com ele O que que tem a ver, tá ligado? Ô, e a gente vai colocar aqui Pra spawnar os bichos, galera Gelo Por quê? Porque a máquina aqui Muito doida Ela vai chegar empurrando os bichinhos E eles vão sair deslizando De patinete, tá ligado? Eles não vão conseguir ficar parados ali Então vai acelerar mais Pra eles chegarem até o portal, né? Porque Pô, aí vai deslizar E já vai direto, né? Não vai precisar a máquina Esperar a máquina Chegar até o portal Ah, mano E eu tava dando uma olhada aqui E é o seguinte, ó Aqui já vai dar pra spawnar O item Skeleton, tá ligado? Nessas plataformas de cima Tudo já vai spawnar Agora aqui ele não spawna, não Porque aqui tem oi de iluminação, né? A partir daqui ele já spawna Acho que a primeira plataforma foi Vamos pra cima E, ô, velho Eu aposto que vai nascer bicho aí embaixo Eu tenho certeza Vai começar da distância deles E eles começam a abusar Maravilha, rapaz Embora agora sair vazado Desse negócio aqui Antes que o trem comece a pegar fogo aqui Vambora Deixa eu ver aqui esse negócio Caraca, moleque Que que é isso aqui, velho? Olha aquela fileira do meio ali, galera Meu Deus do céu Calma aí Eu não posso ficar aqui, não, velho Se eu ficar aqui eles vão tentar me atirar Jesus, amor O que é aquilo, Davi? Mano, chega de enrolação Bora pro que interessa Vou ligar essa parada Davizão, fica em cima da plataforma aí, mano Que eu vou endoidar aqui agora o cabeção, velho Sim, bora O trem já tá aqui doido Vou chegar aqui em cima Vou ligar Segura o lag aí, Davi Que vai dar lag pra cacete Porque essas máquinas funcionando Mais os mob entrando no nerd Aí já sabe, né, velho? Já imagina Já imagina Já desgrameira que vai dar Galera, é o seguinte Agora vai começar uma parte tensa pra caramba Então eu queria contar com o apoio de vocês aí Por favor, se vocês tiverem curtindo esse episódio Deixa aquele gostei aí Porque tá dando muito trabalho, galera E tá muito da hora Então, bora lá, velho Mano, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer um portal pra lá Que eu que não vou entrar naquele portal ali Deve estar cheio de bicho me esperando lá do outro lado, tá ligado? Você é louco Tá, vamos ligar essa parada aqui Ih, mano Tomara que eu não saia no mesmo lugar que os bichos tá lá, velho Senão eu vou morrer Davi, reza pra mim, velho Ave Maria, cheia de graça É Vinícius convosco Eita Acho que eu saí num lugar diferente, velho Tá de boa Mas eu vou lançar debaixo da terra aqui, velho Deixa eu quebrar isso aqui Vou fazer um lá em cima Que camada eu tô? 19, velho Jesus Água, água, água Eu acho que é um oceano, Davi Onde é que eu tô? Mano, saí numa ilhazinha aqui, velho Da hora Tá, deixa eu refazer aquele mesmo portal aqui em cima, galera Porque eu tenho que ir e voltar, né? Total, o portal já tá sincronizado, galera O esquema aqui é encontrar onde é que tá saindo os bichos, velho Deve estar aqui por perto, Davi Tá saindo um ali Saiu um aqui, ó Não era pra sair aqui, não Deve ter um lugar aqui certo pra ele sair Deixa eu ver Eita, pega, galera Olha o triunfo que tá saindo aqui, velho Cê é doido, sai daqui Ih, rapaz, cuidado Ih, rapaz Olha o tanto de bichos que tá ali, galera Achei Caraca, velho Não dá, não Não dá pra competir com aqueles bichos ali, não Os bichos tá dormindo no mapa aqui Achei que os bichos tá travados ali, velho Tanto bicho Jesus Olha o que é isso Jesus Eu tenho que sair de perto desses bichos, velho Eles vão me matar Mano, faz o seguinte, Davi Não dá pra trabalhar com esses caras aqui, não, mano Sai do mapa aí Espero eu ajeitar um portal aqui, velho Porque de jeito que não dá, não Tá, agora que o Davi já saiu do mapa, galera Vai parar de vir aqueles bichos pra cá, mano Porque tá num lugar ali que tá ruim demais, velho Eu tenho que ajeitar esse lugar aqui Porque se eles ficarem spawnando aqui Não vai adiantar de nada Não vou conseguir lutar com eles Nem nada do tipo Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse portal daqui E vou refazer ele em outro lugar Mano, pra ficar mais certinho Eu peguei lá as coordenadas daquele portal que eu fiz lá, mano Multipliquei aqui E vou fazer um portal aqui em cima, velho Que vai ficar melhor pra domar aqueles bichos Porque esses bichos lá tá difícil Velho, vou fazer o portal bem aqui, galera, ó Davi, não entra ainda, velho Senão os bichos vão vir pegar eu aqui Beleza, mano Tô fazendo um bagulho aqui Eu acho que eu vou ligar logo esse portal Porque eu vou ter que descer Aí eu não preciso subir mais aqui A ideia aqui é o seguinte, cara Eu vou fazer um buraquinho aqui Só de um por três, né No caso só vai passar coisas que tem um de largura No caso aqueles magma aqui Aqueles trem, velho Vai ficar pulando tudo por cima aqui da gaiola E vão cair ali na água E vão morrer afogados Só vai passar ali pra baixo Os blaze, os pigma E os itens esqueletos, né E ficar matando aqueles bichos lá Aqueles magma aqui Ninguém merece, né, mano Sem falar também que Os itens dele Dá pra gente fazer com slime E com blaze powder, né Então, tanto faz Então tá, galera Esse é o tubo que eles vão cair, mano Vão cair por aqui, ó Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar baús aqui Pra poder pegar os itens deles, né Aqui Aqui E aqui Agora funil em cima Meio bloco aqui Pra eles não me ver E não me atacar Meio bloco aqui também Meio bloco aqui Na visão, é o seguinte, velho O lugar aqui ficou pronto Os bichos vão cair aqui Eu vou passar a faca neles por aqui Liga aí, velho Liga aí não, né Entra aí no server, né, na real Finalmente vou poder servir Pra alguma coisa Vamos lá, vou entrar Vai lá pê esse papel Entra aí no server Beleza, galera A visão não entrou Maria, você entrou Já tá aparecendo bicho ali, velho Como assim, tá ligado? Que viagem é essa, velho? Tão rápido assim que eu... Calma aí, eu tenho que me proteger Desses bichão aqui, velho Calma aí, calma aí Eu tenho que me proteger Vai que eles pulam aqui Em cima de mim, galera Deixa eu fazer um teto aqui, mano Faz um teto, faz um teto Olha isso, caindo Olha isso, caindo Maravilha, velho Olha isso, galera Que da hora, velho Caraca O que que é aquilo ali? A dominação dos blazes aqui, velho Caraca Vai morrer Morre, rapaziada Mano, até pra bater a espada aqui É lagado, velho Mano, é o seguinte, velho Eu tô em vão aqui, galera Porque eu só tenho julgamento na espada Eu tenho que ter pilhagem Tem que ter umas paradas melhor, velho Davizão, eu vou sair daqui primeiro Eu tenho que colocar pilhagem aqui, velho Não tem jeito de ser sem pilhagem Deixa eu ver aqui Tem que ter alcance Eu já tinha um aqui guardado Agora pilhagem Pilhagem 3 Maravilha Alcance e pilhagem Maravilha, maravilha, maravilha Pena que não dá pra trocar por afiada, mano Mas tá bom O jogamento já tá bom Pra quem não tá ligado As coisas funcionam da seguinte forma, galera Um Wither, ele tem a probabilidade Quando você mata ele, né Um player mata ele Se ele morrer sozinho, não Mas quando um player mata ele Ele tem a chance de 2,5% de deixar a cabeça dele, né Que é o que a gente quer Mas se você colocar pilhagem A cada nível de pilhagem aumenta 1% Então aqui agora a gente tá com 5,5% Acho que não caiu nenhum ali, não Que é bem raro, né A cada 20 Wither mais ou menos Pra você ganhar 18, 19 Wither Tipo isso, tá ligado Ah, mas já aumenta a chance pra caramba É dobra, né Mais que dobra Mano, duas cabeças aqui Três cabeças, velho O louco, tio Deve tá tudo aqui dentro dos funis Uma Duas Três Maravilha Já tem Wither já Mano, eu só tô achando estranho Ah, eu acho que eu sei o que é, velho Eu tirei as partículas aqui, ó Eu tô vendo que a fumaça Tá ligado? A fumaça dos Blazers Eu tinha tirado as partículas por causa da maçã dourada É mó chato as partículas da maçã dourada Olha que loucura, galera O zumbi pigma pegou a cabeça ali do... Deixa eu tentar matar os bichos aqui Deixar só ele vivo Ah, matei ele também Que sacanagem Mas parece que se a cabeça dele cair aqui em cima E o zumbi pigma Vê, ele pega, velho Que doideira, né Zumbi pigma tarado Mano, eu tenho quase certeza Que esse Wither aqui Ele tá com a cabeça de Wither, tá ligado? Você vê que a cabeça dele é maior do que as cabeças dos outros Eu acho que ele pegou a cabeça de um Wither que tava aqui, velho Quer ver? Eu vou matar ele Vamos ver se vai dropar Não, eu tenho quase certeza que ele pegou, mano É um Wither com cabeça de Wither, velho Ó, ó Vai cair Ó, dropou alguma coisa Olha ali, ó Tá vendo? Mano, que doideira Mano, já chega dessa parada aqui Já deu pra conseguir o que eu queria Olha isso aqui, galera Eu já até limpei também os baús E deixei só o que interessa mesmo Joguei até o ouro fora Eu acho que eu sou maluco, mano Não devia ter jogado o ouro fora, não Tinha bastante Mas o legal, velho Porque além das cabeças A gente consegue também bastante vara de blazer e tudo mais Inclusive, deixa eu levar um pouco de vara também Calma aí Esse aí tá estranho Oxi Levar um pouco de vara de blazer aqui E eu já tinha 5 aqui no inventário Mais 9, beleza 14 14, 14 não, rapaz Só 13 Não é de 14, não Tô fora de 14 Outra coisa que eu achei interessante, Davi É porque aqui tem 3 de espaço Mas parece que os itens esqueletos concentram mais no meio, mano Pelo carvão aqui, ó Tem pouco carvão nas laterais E tem mais no meio aqui Muito estranho isso, velho Parece que eles são mais altos, sei lá Não se juntam com os outros Alguma coisa, velho Mas e aí? Rendeu bastante cabeça? Ó, 13 cabeças aqui em 10 minutinhos, mano De boa, tá ligado? Caraca Dá pra melhorar bastante essa farm Fazendo aí Tudo aí no Nether, né? Mas depois a gente vai fazer Isso, tá de boa já Olha os bichos ficam olhando pra mim O bom é que daqui eles não atacam a gente, né? Por causa do vidro já Eles não veem a gente Eles veem, só que eles não atacam É, olha ali, ó Ele fica olhando, né? Ele fica olhando, né? Ele fica olhando a cabecinha, ó Pois é, que estranho, né? Então é isso, galera Essa foi a farm aí Espero de coração que vocês tenham gostado Por favor, deixa aquele gostei Caso você tenha gostado aí Por favor, cara Deixa o gostei Também deixa o comentário Dizendo o que você achou Não se esqueça de se inscrever aí também no canal Pra poder estar acompanhando essa série aí Se inscreva no canal do Mano da Visão também Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui